O sol pediu a lua em casa, me envia a lua, disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, me envia a lua, disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo. O sol pediu a lua em casa, me envia 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 a lua